Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Túlia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês um conteúdo um pouquinho diferente, né? Eu vim dar dicas pra vocês de como se assumir, por que eu tive essa ideia? Eu respondendo o comentário de vocês aqui no vídeo, eu vi que muita gente tem dúvidas de como se assumir Como eu conto pros meus pais, como eu falo pra minha mãe, como que eu falo pros meus amigos Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que vocês não podem agir por impulso, tá? Quando chegar o momento certo pra vocês contarem um assunto como esse, né? Eu acho que vocês vão sentir no coração de vocês que tá na hora de falar Certo? Vocês precisam estar confortáveis com o assunto Vocês precisam estar rodeados de pessoas que de alguma forma amam vocês, tenham carinho por vocês Porque quem gostar de vocês de verdade, quem amar vocês de verdade Não vão te virar as costas no momento que você mais precisa, né? E não vai ser a sua sexualidade que vai mudar o sentimento por alguém Lógico que hoje em dia ainda tem muito preconceito As pessoas às vezes demoram um pouquinho mais pra poder raciocinar Mas no caso de mãe e pai, eu acho que é um pouquinho mais complicado Que a nossa sensação de medo Tem muita gente que tem medo Alguns sofrem agressões, são expulsos de casa Então assim, eu, eu Bianca Pra mim não foi difícil porque eu nunca me importei Eu já morava sozinha Eu já tinha minha vida Então assim, pra mim não foi tão difícil porque pra mim não ia importar o que minha mãe achasse ou não O meu pai nunca fez diferença na minha vida, nunca me ajudou com nada Então a opinião dele é dele Então assim, pra mim já foi mais fácil porque eu já não me importava Eu não me importava, eu não morava com os meus pais Então se a minha mãe achasse legal bem, se não achasse também Bem também, que eu não ia me importar As pessoas ao meu redor Que talvez, às vezes, não iriam aceitar O problema é delas também Então assim, a minha cabeça foi essa Mas eu sei que tem muita gente que não pensa da mesma forma Que não sente da mesma forma Então é o que eu falo, gente Primeiramente, antes de se assumir gay, lésbica, trans, enfim, o que seja Vocês primeiros precisam ter certeza disso Porque hoje em dia tem muita modinha Os jovens acham legal Ah, vou pegar minha amiga, vou dar um salí na minha amiga Eu vou, né? E vai ser, nossa que legal, pega mulher Mas não é bem assim, sabe? Então assim, se não for por modinha Você precisa colocar na sua cabeça E ver quem você é O que você quer Como você se imagina daqui a um tempo Se realmente for isso que você quer Respira fundo, vai com calma Esteja num lugar que você vai se sentir confortável Esteja confortável E no momento certo Você vai conseguir contar isso Mas não age por impulso Não age pela cabeça Não é porque você deu um beijinho Na sua amiguinha Que você já se acha sapatão E você vai lá contar com seus pais E vocês também precisam entender Ainda mais se os pais de vocês Ou os parentes Os avós, enfim São de mais idade Lógico que Não é generalizando Tem Idosos, né? Que tem uma cabeça super atualizada E não liga pra nada Acha super normal Só que as pessoas de um tempo mais antigo Não entendem da mesma forma Que a gente entende hoje em dia O homossexualismo Então a gente precisa ir com calma Né? Às vezes você conta pra sua mãe E pra ela não vai ser surpresa alguma Porque de repente você já demonstrou alguma coisa Ou possa ser também Que você pegue ela de surpresa Que ela fique ali sem imaginar o que tá acontecendo Então você precisa também De ter o seu espaço E dar esse espaço pra ela Né? Eu sei que dói muito Quando a gente quer contar uma notícia Tão grande assim Mesmo que for um hétero Revelando uma gravidez Alguma coisa do tipo E a gente não ter apoio da família A nossa família nos virar as costas E a gente se sentir sozinho Mas vocês nunca vão estar sozinhos Tá? Nunca vão estar sozinhos Porque sempre vai ter alguém Que vai amar vocês Do jeitinho que vocês são E vai no tempo certo, gente A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês É esperem no tempo certo Se sinta confortável com o assunto Tá? Se você descobriu que o seu amigo é gay Seu amigo não se revelou ainda Gente, não tira isso dele Não tira o seu amigo do armário Deixa ele sair sozinho Deixa o momento dele Porque isso é muito libertador Quando você chega e você fala Sou assim E pronto, tá acabado Mas eu sei que pra algumas pessoas É muito complicado É muito difícil Gente, se vocês estiverem escutando Barulho de passarinho É porque aqui onde eu moro agora Tem um moço Que tem um milhão de passarinho aqui em cima E os passarinhos cantos inteiros Mas... Mas enfim Então, gente Basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma pergunta Me segue lá no Instagram Que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo E aparecendo aqui na tela Vocês me seguem lá no Instagram Me mandem a mensagem no direct Que eu vou responder a todos vocês Com qualquer dúvida que vocês tiverem Tá bom? E antes de tudo Pensem muito Sejam felizes E lembrem-se Vocês fazendo certo Ou fazendo errado Sempre vai ter alguém pra ajudar vocês Então vão ser felizes Nunca perca a essência de vocês Por ninguém Tá bom? Então é isso, pessoal Pra você que assistiu o vídeo até aqui Gostou, deixa seu like Pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo